Nem parte, nem com vocês. Salve, salve meus guerreiros! Como é que vocês estão hoje, seus dozinhos de fogo? Tranquilidade? É isso mesmo, molecote. Mais um dia, mais uma play e hoje a gente veio com a Dual Kodachi no ouro, velho. Demorou? Se você for novo aqui no canal, já se inscreve logo, assim se ajuda muito a gente a crescer e fica por dentro do conteúdo também, fechou? Vamos ver se a gente pega 111 likes nesse vídeo e sem mais enrolação, bora pra essa play. Não finalizou, velho. Não finalizou esse condenado. Beleza, bem tranquilo. Na hora eu esqueci da inspeção, rapaziada, mas pra não deixar passar batida, eu fiz uma inspeçãozinha aqui no campo de tiro, né? No meu caso, no campo da facada. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Isso aí, resolve o tanca. Bunch inimigo na área. Vem de novo, vem de novo, vem. Vem de novo, vem de novo. Vem de novo, vem de novo. Vem tranquilo, dê uma falada aí. Soltar essa merda aqui também. Brownie bomba mobilizado! Abate confirmado. Abate confirmado, né? Lógico. Toma. 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 Toma, vai. Combustível do Vant acabando. Voltando pra base. Perdeu o Vant, pode ser mais gostoso. Vem cá. Toma. Vai, não. Nem menino, vai. Fala, paulada aí, ó Paulada de novo Área alta marcada, fogo liberado Entendido, Lambo 3-1 na estação, ataque a caminho Impacto, nenhum acerto Vem de 12, velho, vem de 12 Casa a caminho Vem de 12, velho, vem de 12 Vem tranquilo Vem tranquilo É isso, fio É isso, meu fio Nice, mano É isso, mira, que doido Deixa aquele likezão viludo se você gostou dessa play E me segue no Insta, no Tico Teco e na Roxinha Que é onde eu faço live de segunda a quinta Tá aqui na descrição do vídeo É todo o Leite de Cabra Pro E falou, falou, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho